Aê nenê, já não sei se tu é foda ou se a sorte tá contigo Por essa, nenhum futuro esperava Yeah, 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 yeah Tudo demora um tempo e hoje eu entendo o porquê Era sério quando eu dizia calma baby vai acontecer Você tem o que é seu, eu tenho o que é meu Assim vamos viver, cadê você? Cadê você? Hoje eu vivo pra lá e pra cá, fazendo o que eu gosto né Para com esses blá blá blá, sou homem de negócios né Se quiser fechar tá de pé, quer viver bem mas quem não quer Tentar ir até onde der, vai até onde vai pra ver Eu sou, uma máquina multífera de fazer dinheiro Quero tá no topo do topo sem cair no desespero A vida me leva aonde eu precisar Dando a puta, puta vagabunda andando na minha maçã pra lá e pra cá Da onde tá vindo, da onde tá vindo, da onde tá vindo Dóla, dóla, dobra, dóla, 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 dóla Eu gasto ele rindo, gasto toda papelada no cassino Essas ainda puta joga, essas ainda puta joga Da onde tá vindo, da onde tá vindo, da onde tá vindo Dóla, dóla, dobra, dóla, 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 dóla Eu gasto ele rindo, gasto toda papelada no cassino Essa linda, essa linda puta joga Ela quer chegar a tomar do meu drink Quer tá com bonde, o motivo é simples, ostentação Ela não resiste, quer tá na mídia, naquele pique Entrou, chegou, chamando atenção Causa e vagabunda, alucinação Mas que mina é essa? Que tentação, mando quadradinho, sem ter noção Ela mexe com a rapaziada Ela não tá nem aí pra nada Ela só quer namorar pelada E é hoje em que eu taco a vara Ela mexe com a rapaziada Ela não tá nem aí pra nada Ela só quer namorar pelada E é hoje em que eu taco a vara Tudo que passei na vida serviu de aprendizado Pra cada dia triste eu bolo cinco baseado Um pra cada uma que gola no meu li Só na parte da nenê que elas tão louca de beck MD Olha como ela rebola quando ela escuta o som dos maloca Eu tava muito chapado, bulado de nani nani em cinderela Olha como ela se solta quando ela sente o cheiro da marola E já percebe que a picadilha do meu bonde é meio de favela Se for pra contar, que seja de milhão Se for pra chapar, vamos ficar doidão então Mas sem perder a postura, porque os moleque tem vivência Viva sem moderação, só não pega consciência Eu sou uma máquina multífera de fazer dinheiro Quero tá no topo do topo sem cair no desespero A vida me leva aonde eu precisar Pra na puta puta vagabuna andando na minha maçã Paulo é pra cá Da onde tá vindo, da onde tá vindo, da onde tá vindo Dóla, dóla, dobra, dóla Dóla, dobra, dóla, dóla Eu gasto ele e eu gasto toda papelada no cassino Essas em da puta joga Essas em da puta joga Da onde tá vindo, da onde tá vindo, da onde tá vindo Dóla, dóla, dobra, dóla Dóla, 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 dóla Eu gasto ele e eu gasto toda papelada no cassino Essas em da puta joga Hoje eu vivo pra lá e pra cá Fazendo o que eu gosto, né? Parar com esses blá, blá, blá Sou homem de negócios, né? Se quiser fechar, tá de pé Quer viver bem, mas quem não quer? Tentar ir até onde der Vai até onde vai sua fé Oi, sim, tu gosta de acessar? Então aperte o play e escute Alisson Zeó, o mais pica do YouTube Buu, 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 buu...